Sexta-feira, 26 de dezembro de 2014, seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então, fique com a gente e veja os assuntos que nós preparamos para esta edição. Vamos mostrar como o calor pode interferir no desempenho dos trabalhadores? Ex-alunos da UPF podem fazer parte da associação Sempre UPF. No estúdio, a gente conversa com o presidente da associação, o advogado e ex-aluno Dárcio Vieira Marques, no acorde de hoje, a história de uma dupla de rock acústico. E ainda tem a previsão do tempo e a dica de cinema para o seu final de semana. Continue conosco, porque aqui você já sabe, encontra mais conteúdo. Já estamos no verão. Nesta época do ano, as temperaturas são mais altas. Os dias mais longos e as noites mais curtas. Com o calor, alguns trabalhos exigem mais das pessoas do que outros. E será que o calor interfere no desempenho destes trabalhadores? É isso que a gente mostra para você na reportagem de agora. O Seulori trabalha na construção de asfalto. E o excesso de calor tem deixado o Seulori assim, parado, evitando qualquer esforço. No inverno, a própria temperatura do asfalto diminui um pouco. E no verão não tem como. É mais de 170, 160 graus e não diminui. Eles passam um sufoco, já que é preciso estar usando o uniforme de trabalho para a proteção, o que acaba aumentando a sensação de calor. Os funcionários que estão executando, eles sofrem bastante. Em função da temperatura ambiente, mais o produto que se está aplicando. O asfalto é largado, lançaram na pista 180 graus centígrados. Então, se perde um pouco de rendimento, sim. O mesmo acontece na construção civil, apesar do esforço dos trabalhadores. A gente tenta fazer o 100%, mas a gente sabe que não rende com esse calor. Então, uns 10% caem, né? Ficou tranquilo, né? Tranquilo que a pessoa tem que fazer mais paradas assim para não prejudicar eles, né? Nessa caldeira, a temperatura também é muito alta. Para enfrentar esse problema, o jeito é tomar bastante água. Tem que hidratar bem o corpo. Paradinhas para tomar água? Bastante água. Eu não era de tomar muita água, eu era de tomar muito direto. Acho que mais do que o normal. Ao redor da caldeira ali, eu acho que passa de 60, 70 graus. Se você subir em cima dela, agora na frente tem ventilação de ar. Mas se tiver que subir em cima na plataforma lá, você fica 10 minutos e você fica todo molhado, todo suado. Então, tem que fazer as tarefas necessárias e sair um pouquinho para o lado. A consequência é dor no corpo, dor nas pernas, o suor excessiva. A gente se sente mal, mas a gente tem que estar aí para isso, né? A gente aguenta e vai embora. Para a maioria das pessoas, verão significa alto astral, lazer, mais tempo livre. Mas mesmo nessa época, a produção não para e nem todos têm a opção de trabalhar em local com ar-condicionado. Então, cuidados com o sol forte, hidratação da pele e do organismo para esta turma é fundamental. Resta-se adaptar à rotina, tomar os cuidados necessários e aguardar a próxima estação. A tradicional feira do produtor de Passo Fundo está com horário diferenciado para o final do ano. A feira, que funciona no Parque Dagare, vai funcionar somente pela parte da manhã, das seis até o meio-dia. Quando os espanhóis por aqui chegaram, encontraram índios guaranis que tomavam uma bebida amarga através de um canudo, preparada com folhas de uma árvore nativa da região, chamada de caá. O hábito foi adquirido pelos espanhóis, que passaram a tomar a erva mate, desde os soldados até os oficiais. Hoje, o costume do chimarrão está bastante difundido e faz parte da vida dos gaúchos, uruguaios e argentinos. A produção da reportagem que você vai ver agora é da Ux TV. Aconteceu há muito tempo num território incerto do Pampa. No meio das coxilhas havia uma tribo guarani. O cacique tinha uma filha, Kaayari. Kaayari era motivo de orgulho para o cacique, que devido ao passar do tempo sentia-se cada vez mais vulnerável. Mas além da velhice iminente, havia outra coisa que aumentava a inquietação do chefe dos índios. Já que não tinha filho homem, o cacique preocupava-se com sua sucessão. Havia apenas um guerreiro na tribo que possuía os requisitos autênticos para tornar-se o novo chefe. E era justamente o índio pelo qual sua filha, Kaayari, apaixonara-se. Isso preocupava o cacique. Não o fato de sua filha estar apaixonada, mas sim o fato de que, segundo as leis guaranis, a mulher do chefe dos índios era obrigada a acompanhá-lo em suas viagens e caçadas. Ou seja, Kaayari precisaria deixar o pai sozinho na tribo por longos períodos. O cacique não nomeou o novo chefe, mas o tempo correu e ele começou a experimentar emoções de culpa. Não queria mais atrapalhar a mocidade de Kaayari. Foi então que ele procurou Tupã, o deus dos deuses, para fazer-lhe um pedido. O cacique queria ganhar uma companhia para as horas de solidão. Desse modo, poderia nomear o novo chefe e deixar Kaayari partir com ele. O deus Tupã mostrou ao cacique uma árvore robusta, cujas folhas deveriam ser retiradas, secadas e torradas. Surgia a erva mate. Tupã ainda aconselhou o cacique a partir um porongo e também a elaborar um canudo de taquara, nomeado escuia e bomba. Ganhava corpo chimarrão, bebida quente e amarga. A nova companhia do cacique, que depois de tomar um mate, alegrou-se em nomear seu sucessor e permitir a partida de Kaayari. A lenda se levantava. A UPF, nestes 46 anos, já formou mais de 67 mil profissionais em cursos de graduação. Praticamente em todos os setores da sociedade, você encontra pessoas formadas pela Universidade de Passo Fundo. E pensando nisso, a UPF criou a Associação de Ex-Alunos, Sempre UPF. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado e também presidente da Associação, Darcio Vieira Marques. Darcio, seja bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado, Raquel. Eu cumprimento os telespectadores desta já consagrada emissora de televisão aqui da nossa região, da nossa universidade. E quero te dizer que este é também um dos meios que a gente pretende usar para se comunicar, para chegar a este universo de ex-alunos de quase 70 mil, porque sabemos que é um canal que atinge grande parte da nossa região e do Estado. Enfim, é realmente um modo que nós pensamos de ser muito eficiente no contato com os ex-alunos para integrá-los nesta associação que a gente acaba de formar. Agora, Darcio, de que maneira vai ser esse contato? Vocês pretendem fazer reuniões, eventos? Como é que vai acontecer esses encontros? Nós acabamos, não faz ainda nem 30 dias, que instituímos, aprovamos os estatutos e fizemos uma ata de constituição dessa associação aqui. Na verdade, esta ideia vinha em gestação desde o começo deste ano, que o reitor, o professor José Carlos, nos convidou para desenvolvermos esta ideia e eu gostei muito e me propus a colaborar, formamos uma comissão para elaborar estatutos, nos reunimos várias vezes, até que culminou com uma grande assembleia de constituição desta associação. E tive a honra de ser escolhido o primeiro presidente. E a nossa tarefa inicial, como toda instituição, é dar caráter oficial, ou seja, registrar estatutos, registrar ata de constituição, registrar a diretoria, criar uma sede para que ali possa ser o local de encontro, pelo menos da diretoria, por enquanto. A gente começa, além desses atos de legalização da instituição, começa já a desenhar uma forma de atuação da associação, para que possa atingir os seus objetivos, que é, acima de tudo, integrar aqueles que por esta universidade passaram e que estão espalhados, esparramados pelo Brasil inteiro e até fora do Brasil. Que já somam aí 67 mil ou mais. Ou mais, já tem mais de 70 mil ex-alunos, porque agora, no final do ano, já aumentou o nosso número, com inúmeros formandos em todos os cursos que a universidade proporciona. Então, o que a gente pretende? Primeiro é formar um grande cadastro, saber quem são os ex-alunos, onde estão, como se comunicar com eles, como atraí-los, ver em que medida a gente pode ter acesso a eles, em que eles aqui possam se encontrar. Fundamentalmente, o que nos levou isto, a formar a ideia de uma formação, de uma associação de ex-alunos, é o exemplo que vem de universidades europeias, de universidades norte-americanas, em que os ex-alunos têm uma atuação muito próxima da universidade. Eu não entendo que alguém que se forma, que aqui passa 4, 5, 6 anos recebendo conhecimentos, cultura, fazendo uma preparação profissional e acabam recebendo o diploma que os habilita a exercer uma profissão, pagou, recebeu o diploma, vira as costas e nunca mais vem à universidade. Não, não pode ser assim. A história da universidade é integrada pelos professores, os administradores da universidade, pelos alunos, pelos funcionários que também dedicam o seu tempo. Isso forma uma comunidade, não apenas física, mas moral, uma comunidade espiritual. Porque cada aluno que passa por aqui deixa um pouco, deixa a sua marca, mas também recebe fortemente no seu caráter, na sua alma, a marca da universidade. E essa história precisa ser aviventada permanentemente. É preciso que os ex-alunos saibam como está a universidade deles, o que acontece aqui, se ela está crescendo, se ela está se desenvolvendo, o que mudou, e que acorram à universidade. E até aqueles que tenham interesse ou que possam, ajudem a universidade. As grandes universidades americanas recebem dotações, auxílios de grandes ex-alunos dessas universidades, pessoas que prosperam, pessoas que têm grandes recursos econômicos e que ajudam. Eu mesmo sou também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Direito da URGS, já há 39 anos. E lá eu tenho registrado que muitos ex-alunos da Faculdade de Direito da URGS, por exemplo, toda a remodelação e manutenção e recuperação de obras de arte do próprio prédio foi feita por doação de ex-alunos. Então, o que a gente quer é que os alunos estejam integrados à universidade. Que, quando venham a Passo Fundo, visitem a sua casa. Ah, sim, por aqui. E estamos tentando criar um local próprio para esses encontros. Eu mesmo encontro frequentemente por essas andanças profissionais Brasil afora, ex-alunos que me perguntam até que, olha, a gente queria comemorar 20 anos, 30 anos, 40 anos de formatura em Passo Fundo, mas a gente não tem contato, a gente não tem um local para a gente se encontrar, ou não tem um cadastro de colegas para saber onde andam, o que fazem. Eu estou fazendo agora, um dos primeiros atos, uma mensagem que estou enviando aos ex-alunos dentro de uma busca de um cadastro junto a cada uma das unidades da nossa universidade. Nessa mensagem eu estou justamente pedindo que cada um mande um pouco da sua história. O que está fazendo, onde está... Para se formar um banco de dados. Para se formar um banco de dados. Darcio, e aí as pessoas que ainda não são, não fazem parte dessa associação, não são sócios? A gente pretende atingir a todos, procurando facilitar essa associação, para que as pessoas tenham interesse. Normalmente as pessoas se interessam e se associam quando elas veem na entidade alguma utilidade, um fundamento, uma repercussão. Então a gente está procurando dizer o nosso propósito, mostrar o que a gente está fazendo, para justamente tentar atrair estes ex-alunos. Porque seria ambição demais, mas eu imagino que eu pudesse atingir a todos aqueles, em todas as unidades, desde os tempos dos nossos cursos de filosofia, as faculdades de educação, quando ainda não era a universidade, faculdade de direito, belas artes e tudo isso, que todos que por aqui passaram, que desta faculdade receberam conhecimentos, preparação profissional, que se integrem nessa associação. E que possam, obviamente, fazer parte, né? E que fazer parte, vão ser tantas as facilidades para que essas pessoas, os primeiros sócios, se integrem definitivamente, que a gente vai facilitar e se empenhar ao máximo para que todos que quiserem participem dessa associação. E que tudo dê certo. Olha, se depender de esforço, de empenho, a gente está periodicamente se reunindo, nós temos uma diretoria bastante atuante, todos estão imbuídos do melhor espírito de colaboração, de trabalho, é todo mundo de pessoas muito ocupadas, como eu, mas, não obstante isso, estão interessados em ajudar, de alguma maneira, dedicando parte do seu tempo. Tá joia, Darcy. Olha, a gente agradece a sua participação aqui no canal de notícias. Está feito convite, quem quer participar da associação, então, só procurar aqui na universidade, o pessoal está sempre disponível, né? O nosso reitor tem sido exemplar e participativo, interessado, e junto à reitoria tem hoje um canal próprio para as pessoas já começarem a participar, e a gente pretende, nos próximos dias, tornar esse contato mais intenso. E eu agradeço essa oportunidade, porque, sem dúvida, é também uma das excelentes oportunidades que nós temos de nos comunicar com esse universo de ex-alunos, ficando aqui o nosso apelo de que todos, na medida do possível, se integrem nessa associação, no espírito dessa associação, que é o próprio, criar o próprio espírito da universidade, que se prolongue muito além, é um link entre o passado, o presente e o futuro da nossa universidade. Em cada formatura, a gente pretende deixar um recado e um pedido de que os que estão se formando saiam apenas como alunos, mas continuem como ex-alunos associados nessa entidade. Está jóia, obrigado. Muito obrigado, viu? Estou sempre também à disposição para participar dos eventos e dos programas da nossa emissora. Nós que agradecemos, viu? Vida longa a associação, viu, Darcio? Muito obrigado. E depois do intervalo tem a previsão do tempo, a nossa dica de cinema para o final de semana. E ainda, no quadro Acorde de hoje, vamos ver a história de uma dupla de rock acústico. Tudo isso depois do intervalo. Nós já voltamos. Música 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 Música